Salve, salve galerinha do canal! Gente, hoje eu estou muito feliz porque ao chegar em casa eu acabei de receber a minha furadeira de bancada que graças a Deus eu consegui com a ajuda dos amigos que participaram da rica das coleções de pivos em violeta e eu estou gravando esse vídeo hoje para agradecer a cada um, tá bom? Aquilo que eu não agradecer aqui publicamente é porque saiu do grupo e como tem muitas mensagens no meu WhatsApp é difícil de encontrar, tá certo? Mas acredito que está todo mundo aqui Caso eu esqueça de você, eu peço mil desculpas e entre em contato comigo também Ou você esqueceu de mim, que no próximo vídeo eu vou estar mandando salve e te agradecendo também No mais, eu já quero agradecer a todos, a todos que participaram, tá bom? Muito obrigado, só consegui isso com a ajuda de vocês e de Deus, né? De Deus que colocou vocês no meu caminho E eu quero agradecer a você também que está se inscrevendo, que está compartilhando os meus vídeos Que está aprendendo, né? Os passos a passo que eu ensino aqui Eu fico muito feliz em poder ajudar Se você não estiver conseguindo, pode entrar em contato no WhatsApp, está aí na tela Eu te ajudo Se você quiser comprar Pio, eu também te vendo Mando para qualquer lugar do Brasil Pio bom, de qualidade E agora com mais qualidade ainda com essa máquina aqui que eu consegui, graças a Deus Com a ajuda do pessoal que participou da rifa, tá bom? E quem não participou, mas se inscreveu no canal e curtiu meus vídeos Também eu agradeço demais, agradeço de coração No próximo passo a passo eu mando um salve para o pessoal que está pedindo salve Hoje é apenas um vídeo de agradecimento por a conquista da minha furadeira de bancada, tá certo? Antes de abrir ela, eu já quero agradecer publicamente e mandar um salve para a galera que participou da rifa, tá bom? Eu vou aqui na ordem e caso eu esqueça de alguém, como eu falei anteriormente Eu peço mil desculpas, porque teve gente que já saiu do grupo E não tem como eu encontrar, tá certo? No celular por conta de muitas mensagens Mas vamos lá Altemi Borges, meu, muito obrigado Altemi E salve para você Antônio, lá do Pará, São Antônio, muito obrigado São Antônio Branco, da cidade de Jaguaré, muito obrigado Branco Arenilton, Charles, lá do Ceará, meu amigo Charles Seu Demastor Luiz, lá de São Paulo, muito obrigado Seu Demastor Diego Brito, meu amigo Dodi, Dodi, muito obrigado meu amigo Meu amigo Edivan, da Bahia, o cara faz pio, show de bola Meu amigo Edivan também está fazendo pio, gente, show de bola, o cara está profissional mesmo Aprendeu bastante e graças a Deus ele está conseguindo aí, obrigado, meu Edivan, obrigado por participar Meu amigo Emerson, da Paraíba, Emerson, muito obrigado, Emerson Meu amigo Euclides, lá do Tocantins Ezequiel, Francisco Soares Santos, seu Francisco, muito obrigado, seu Francisco Meu amigo Erlange, meu amigo Jorge Borges Leandro Jacobino, lá do Sul Meu amigo Milton Fernandes, também faz pio, show de bola Muito obrigado, Milton Raimundo, lá de Minas Gerais Meu amigo Rogério, que é daqui da minha cidade de Cajazeiras Muito obrigado, Rogério Meu amigo Rogério Ramos, lá do Ceará, também é meu cliente, muito obrigado, Rogério Seu Rafael, lá de São Paulo, muito obrigado, seu Rafael, salve para o senhor Tiago Abreu Tiago, lá do Pará Seu Nilson, do Rio, muito obrigado, seu Nilson Fábio, lá do Mato Grosso Hunter Buck, do canal Ruter Book Muito obrigado, Ruter Meu amigo Ismael, lá do Mato Grosso Jadiel, do canal CBC B19 Muito obrigado, Jadiel Meu amigo Rafael, do Rio Grande do Norte Rogério Pires, lá da Bahia Muito obrigado, Rogério Ele também está fazendo pios de qualidade Cara, super gente boa Parabéns, viu? Muito obrigado Meu amigo Elton Gonçalves Obrigado, Elton Meu amigo Diego, de São Paulo Ele foi um dos ganhadores, meu amigo Diego Parabéns, Diego Logo, logo você vai estar recebendo sua encomenda Já está chegando aí Espero que você goste, tá bom? Meu amigo Dione Dione Muito obrigado, Dione Lavito Lavito Conseguiu muitas pessoas também Para assinar, muitos amigos dele Muito obrigado, Lavito Não posso esquecer também do meu amigo Joaquim Lá do Pará Muito obrigado, Joaquim Sebastião, da Bahia Muito obrigado, Sebastião Marlison Muito obrigado, Marlison Senhor Salvador Muito obrigado, Senhor Salvador Lá de Santa Catarina Alessandro do Amapá Antônio Cosme E Rodrigo Francisco Que foi o segundo ganhador E já recebeu a sua coleção Gente No mais Muito obrigado a todos Eu agora vou abrir ela E eu volto com o vídeo Ela montada, né? Para cumprir esse vídeo aqui Eu vou ver se consigo montar Porque é a primeira vez que eu vou fazer isso Mas acredito que eu vou conseguir Muito obrigado a todos Daqui a pouco eu volto Vamos montar ela para a gente ver como ela fica Bom, gente Depois de um trabalhão aqui Para montar ela Eu consegui Mostrar para vocês aqui Ela pronta Ela montada Infelizmente, gente Ainda faltou ainda Parafusinho Que fixa o mandril aqui Eu vou ter que comprar Porque eu não vou mandar A máquina de volta Por conta de um simples parafuso Eu vou ter que comprar Para fixar ele Para mim começar a usar ela Senão eu ia começar Fazendo uns testes aqui Para você Furando madeira Para vocês Mas vocês já podem ver Ela funcionando Silenciosa Máquina muito top Top mesmo Para fazer o teste Furando Tem que primeiro fixar o mandril Porque senão não fura, gente Ele vai deslizar Para quem deseja Comprar essa máquina É uma máquina muito boa Ela é meio cavalo de potência Aqui as especificações dela Meio cavalo de potência 1,7 amperes a corrente Motor 1725 RPM Mandril Capacidade de corte 16mm Profundidade de corte 6 60mm Que é 6cm 12 velocidades Gente, ela é muito show de bola Agora Para poder usar Eu vou precisar Comprar um parafuso daqui Vou descobrir aqui na internet Que parafuso é Meu muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Se você quiser comprar essa máquina Lá no Mercado Livre Você vai encontrar É uma ótima máquina, gente Ela é show de bola mesmo Tá Eu ainda não testei ela aqui Por conta desse imprevisto Que eu não contava com isso Veio faltando parafuso Mas é só para apresentar para vocês Que isso aqui foi um presente Praticamente do pessoal Que é inscrito Que participou da Rifa Eu agradeço demais a Deus E a eles por isso Tá bom? Se você assistiu até aqui Deixa o like Se quer aprender, gente Agora quando eu colocar Em funcionamento Eu vou ensinar o Pio Da Lambu Pé Vermelho E também o Dijal Mas para você aprender É necessário que você seja inscrito E que você deixe o like nesse vídeo Para que o YouTube Possa informar você No momento que eu lançar o vídeo Tá certo? Se Deus me permitir Eu acho que até o final da semana Ou no começo da próxima semana Eu vou estar gravando esse vídeo Para vocês E no mais, gente Muito obrigado mesmo E fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu